Aê meu chefe, pode planar, mas olha o carinha que mora logo ali Essa é a fata, não tem jeito, pode planar Ontem tu me desprezou e só visou meu cifrão Agora o jogo virou e não vem pescamação Fica tranquila minha mina, que aquele menino lá De novo estourou na fila e tem outra pra ele bancar Fica tranquila minha mina, que aquele menino lá De novo estourou na fila e tem outra pra ele bancar Me perdeu, tchau, ex-amor, tchau, tchau Perdeu meu patrocínio e agora vai ficar mal Ex-amor, tchau, me perdeu, tchau, tchau Perdeu meu patrocínio e agora cê fica mal Era nota de cem, vai falando também E agora sacanagem, homenagem pra minha ex Era nota de cem, vai falando também E agora sacanagem, homenagem pra minha ex Me perdeu, tchau, ex-amor, tchau, tchau Perdeu meu patrocínio e agora vai ficar mal Meu ex-amor, tchau, me perdeu, tchau, tchau Perdeu meu patrocínio e agora vai ficar mal Ontem tu me desprezou e só visou meu cifrão Agora o jogo virou e não vem pescar uma ação Fica tranquila minha mina, que aquele menino lá De novo estourou na fila e tem outra pele em bancar Fica tranquila minha mina, que aquele menino lá De novo estourou na fila e tem outra pele em bancar Me perdeu, tchau, ex-amor, tchau, tchau Perdeu meu patrocínio e agora vai ficar mal Ex-amor, tchau, me perdeu, tchau, tchau Perdeu meu patrocínio e agora cê fica mal Era nota de cem, vai falando também E agora sacanagem, homenagem pra minha ex Era nota de cem, vai falando também E agora sacanagem, homenagem pra minha ex Me perdeu, tchau, ex-amor, tchau, tchau Perdeu meu patrocínio e agora vai ficar mal Meu ex-amor, tchau, me perdeu, tchau, tchau Perdeu meu patrocínio e agora vai ficar mal Fica mal Perdeu meu patrocínio e agora vai ficar mal Pisa como sempre